Levei o Tião no Drive True. O Tião no Drive True. O Tião no Drive True. Obrigado, moça. Você conversou com quem aí? Porta-mula. Obrigado, viu? Mas nós não vamos entrar para comer não. Eu nunca vi isso lá no canavê. Eu ligo para o Chico do Lanche. Ele entrega na hora, na porta. Não precisa gastar o gasolina para sair atrás não. Você vai querer que ponha ou tire o picles? Arranquei. Dá uma espadinha aí no milkshake. Eita! Uai, rapaz. O trem que é bom, é? É bom, né? Pensei que era ruim e gostoso demais, cara. Dá uma chupada aí. Não pode comer muito não. Dá um pesadelo. Gostou, Tião? É demais da conta. Como é que chama? Bessidonais. Bessidonais? É. Bessidonais. Bão demais, não é?